De acordo com dados do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, as contas fiscais anglanas só deverão sair do vermelho em 2020, com as receitas, sobretudo de impostos, a voltarem a ser superiores às despesas totais previstas seis anos depois. O BPC tornou públicos requisitos para adesão à linha de crédito para as pequenas e médias empresas e mulheres empreendedoras com o Fundo do Banco Africano de Desenvolvimento. Para estes setores, o Banco Estatal estabelece como montante máximo de financiamento, 2 milhões de dólares para o ramo da indústria, 1 milhão de dólares para o ramo da agropecuária e energia e águas, ao passo para pesca sustentável, o valor máximo foi definido em 500 mil dólares. O BNA colocou no mercado primário o montante de 82,49 milhões de euros para cobertura de cobranças, remessas documentárias e adiantamentos e até o montante de 20 milhões de dólares para faturas, viagens, saúde, educação, apoio familiar e salários de trabalhadores patriados. Desta sessão foi apurada a taxa de câmbio média ponderada, de 297,501 quanzas por euro, com uma desvalorização de 1,4% face à taxa anterior. A administração da Sonongol informou que a empresa pretende desfazer-se parcialmente de 10 blocos petrolíferos, justificado pela necessidade de reduzir a dívida com os grupos empreiteiros e de controlar o seu nível de exposição. Entre os blocos a serem alienados estão todos aqueles em que a Sonongol tem uma participação acima dos 20%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o índice de produção industrial registrou uma variação negativa de 2,6% no primeiro trimestre de 2018, comparativamente ao mesmo período do ano anterior. A agência de notação financeira Fitch melhorou a perspectiva de evolução da economia de Angola de negativa para estável, mantendo o rating da qualidade do crédito soberano em B. A revisão reflete as melhorias na gestão do regime de câmbio e a adoção de reformas. De acordo com o Monthly Oil Market Report, divulgado pela OPEP, a produção média diária de petróleo em Angola recuou para 1,431 milhões de barris por dia em junho de 2018. Este registro corresponde a uma queda de 88 mil barris comparativamente ao mês anterior. De acordo com os dados do BNA sobre o mercado monetário, o estoque de obrigações de tesouro registrou um aumento mensal de 4,7% para se situar em 6,775,6 mil milhões de guanzas. O relatório estatístico mensal da EMIS, referente ao mês de julho de 2018, indica que o movimento transacional em ATM registrou uma queda de 12,6% face ao mês anterior. Esta redução foi estificada pelas variações negativas em todas as suas componentes, como as transferências, menos 17%, consultas de saldos, menos 14,6%, pagamentos, menos 11,7%, levantamento de notas, menos 10,3% e em outras operações, menos 0,3%. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma variação situando-se nos 254,53 para o dólar e nos 297,129 para o euro. O preço do petróleo registrou variações no crescimento ao longo da semana, encerrando a última sessão a negociar nos 74,45 dólares por barril. O euro encerrou a sessão em alta, negociando nos 1.247,39 dólares por onça. O preço do gás natural registrou variações, encerrando a negociar nos 2,80 dólares. O cobre registrou uma subida ligeira, fechando a semana a negociar nos 6.228 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.